Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Salomão da Setembro e aqui no nosso canal a gente fala sobre filmes, séries, música e celebridades. Hoje a gente dá continuação na nossa saga, na nossa obsessão por Ariana Grande, no seu segundo videoclipe desse álbum Aterna Sunshine, que é o We Can Be Friends. Lembrando que o primeiro é o Yes End de janeiro de 2024, já We Can Be Friends, esse que eu falei pra vocês, We Can Be Friends, Way For Love, é de março de 2024. Quero trazer pra vocês todas as referências, a gente já sabe que esse videoclipe é uma referência bem na cara do filme Uma Mente Eterna de... Perdão, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, meu perdão gente, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, filme de 2024. O videoclipe traz bastantes referências a esse videoclipe, a esse filme. O filme em inglês significa Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que o nome desse novo álbum da Ariana Grande, que ela lançou no dia da mulher, é também Eternal Sunshine. Ela pegou o começo do título do filme pra colocar no álbum e tem uma faixa com esse mesmo nome. Lembrando, este era um dos filmes favoritos de Mac Miller, ex-namorado de Ariana Grande, com quem essa grande estrela e ex-act da Nickelodeon esteve de 2016 a 2018. Certo, dado que eu já expliquei as três coisas com as quais eu estava super preocupado se eu ia lembrar de explicar ou não, que é o videoclipe, já falei, é uma referência ao filme. Ela tem um... o nome do álbum é Eternal Sunshine, também referência ao filme, e ela também tem uma música com esse mesmo título. Eu só queria, gente, que ela fizesse o videoclipe da própria Eternal Sunshine com as referências do filme, tá entendendo? Eu queria que ela não fizesse pra essa música do We Can Be Friends, vocês estão entendendo? Pra ficar certinho. A faixa com as referências do filme de mesmo nome, ok? E agora a gente faz o que todo canal precisa, inscrever-se, curtir, comentar, compartilhar, para que o YouTube saiba que o nosso canal é importante. Então, gente, hoje a gente quer trazer pra vocês, como eu já informei, todas as cenas do videoclipe que foram inspiradas em cenas do filme. E já começa o videoclipe com a Ariana numa clínica, inclusive o nome dessa clínica é Brighter Days, Inc. Ou se pudesse traduzir, Dias Mais Claros Sociedade Anônima. Dias Mais Claros porque ela precisa, porque essa música, ela é muito, assim, tristinha, entendeu? Ela é de um término, nós não podemos ser amigos, nem sequer amigos. Então, já começa ali a Ariana no consultório ou clínica Brighter Days, Inc. E ela tá assinando um contrato que na minha tradução, gente, na minha tradução, eu coloquei. Você deu permissão exclusiva, quando aparece o contrato, à Brighter Days, S.A., Sociedade Anônima, para remover esta pessoa completamente da sua memória. Depois, a Ariana marca a opção sim e assina com o Pitchers. Certo, depois que ela assina o contrato, ela senta numa cadeira e são colocados alguns acessórios ou equipamentos aqui na lateral da cabeça dela. Que foi o que realmente aconteceu com o personagem Joe em Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Joe é interpretado por Jim Carrey e já a Clementine, ela é interpretada pela Kate Winslet. Você conhece a Kate Winslet, talvez não por nome, mas é o Rose de Titanic, certo? Ela também tá bom, gente. E a Ariana Grande, ela pega as cenas que tem o Jim Carrey e, como eu tô contando pra vocês, ela senta na cadeira para que coloque o equipamento nela, para que ela apague as memórias da pessoa. A partir do momento que ela senta e eles começam a organizar o equipamento para fazer o procedimento, começa a se passar pelas memórias dela as lembranças dela que ela tem com um interesse amoroso, que é interpretado pelo ator de American Story, o Evan Petters, o interesse amoroso dela. E, de fato, aparecem eles dois ali brincando, pegando um ursinho, pegando um ursinho naquela máquina que é super difícil de pegar o ursinho. Aquilo ali eu nunca consegui, nunca consegui, gasto dinheiro horrores querendo pegar aqueles ursinhos aqui no shopping daqui de São Luís e nunca consigo. E essas cenas são as que serão deletadas da mente dela. Depois, gente, aparece já uma cena dele em que ela tá sentada na cama e ele, assim, deitado na mesma, só que ele com um rosto, assim, um pouquinho mais de raiva e ela mais confusa. E isso bem me lembrou a música, gente, Don't Wanna Break Up Again, que, inclusive, é a minha favorita do álbum, que começa dizendo assim, abre aspas, eu dormi chorando, você aumentou a televisão. Porque a gente vê eles dois ali na cama e isso, de fato, me lembrou essa música. Posterior à cena em que os dois estão na cama, vemos os dois brincando na neve, que faz outra referência a Joe e Clementine, que também fizeram, estiveram neste mesmo cenário, não exatamente neste cenário, tá, gente? Tiveram nessa mesma ideia de brincar na neve, pra melhor falar, em O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Logo depois, vemos uma cena em que Ariana e Evan se olham ali na cama e depois o Evan se distancia da Ariana, foi o mesmo que aconteceu com o Joe, só que com o Joe. O Joe olhando pra Clementine e a Clementine desaparece de perto dele na cama, na cama, perdão, que é o mesmo processo de esquecimento. Como eu disse pra vocês, esse filme é cheio de referências, esse vídeo é cheio de referências, é esse filme interpretado por Jim e Kate, mas não só teve referência a esse filme. Olha só, temos Evan, o bolo de aniversário, e a Ariana com o vestido branco, que aí temos uma referência a Gatinhas e Gatões, filme de 1984. Gente, me digam se esse filme já passou na SBT ou na Globo, eu um pouco não conhecia esse filme, porque esse é assim da década de 80, nem o Dano tinha marcido, eu não o conheço, então quem conhecer, me fala aí se já passou na SBT, na Globo, gosto sempre de saber essas curiosidades. E esse bolo, ele bem me pareceu, gente, com esse bolo que também, que a Ariana deu pro Dalton Gomes no aniversário dele, de agosto de 2022. Olha como o bolo é bem parecido, só que o do Dalton era menor e só tinha uma vela. E aí A próxima cena é o Evan Peters dando um colar para a Ariana, e como as memórias estão sendo deletadas, logo o colar vira uma coleira de cachorro, é o videoclipe querendo te dizer que as memórias estão sendo substituídas, porque a senhorita Peaches já assinou um contrato para deletar todas, então o cérebro começa a substituir. Neste caso, o que era o colar vira coleira, e o que era a Evan vira um cachorro utilizando essa coleira? Gente, os fãs na internet dizem que esse cachorro, ele representa o Myron, pelo menos assim que eu anotei aqui o nome dele, que era o cachorro do Mac Miller, mais uma vez explicando, Mac Miller e Grande, como o povo gringo fala, Mac Miller e Grande, estiveram juntos de 2016 a 2018. e em 2018 ele foi encontrado sem vida, o Mac Miller. Posteriormente, vemos a Liana entregando uma caixa de lembranças que ela tinha com o seu ex-amor para a empresa Brighter Days Inc., ou seja, a empresa Dias Mais Ensolarados, Sociedade Anônima, e esse ursinho que ele tinha dado para ela ali no shopping, no equipamento de ursinhos, ele vai para ser queimado, mas a gente vê que aquele fogo ali que vai queimando o ursinho é de mentira, né gente? Detalhe, depois ela apareceu no SNL, o Saturday Night Live, no dia 9 de março, sábado, 9 de março de 2024, com esse mesmo ursinho de rufa, ainda bem que ela não se desfez desse ursinho, porque ia ficar muito, muito triste, mas a gente vê que no videoclipe, a gente vê que ele não é queimado de fato, mas a gente tem um apego com essas besteirinhas, esse negócio de ursinho, bonequinha, chaveirinho, ai, eu não ia perdoar a Ariana. E em seguida, é o que eu achei mais marcante desse videoclipe, e triste, melancólico, gente, a letra, o clipe é tão melancólico, eu não sei nem se eu tenho coragem de assistir esse filme, esse filme que inspirou, obriga a terra de uma mente, sem lembrar se esse nome desse título, esse filme é um TCC. A última cena, gente, desse maravilhoso, desse videoclipe, é a Ariana com outro rapaz, e o ator que fez o namorado dela, o Evan, já com outra moça, eles passam um pelo outro, mas não se reconhecem, porque ela deletou todas as memórias, e eles já estão com outra pessoa. uma clara referência que a Ariana, a Ariana interpreta ela mesma no videoclipe, o Evan Peters faz o Dalton, inclusive ela esteve com o Dalton de 2021 a 2023, e é como se fosse a Ariana e Dalton, hoje a Ariana já está com o, como é o nome dele, já está com esse menino aqui, já está com o Eternos Leder, e já o Dalton está com outra menina, pelo menos o que eu achei em uma matéria, é a Meika Monroe, ou seja, eles dois eram juntos, seguiram em frente, e nem se conhecem mais, tá ligado? É o que eu tentei achar para vocês aí. Gente, quem dirigiu esse filme, esse vídeo filme, foi o Christian Breslauer, eu até pensei que fosse, sabe quem, gente? o Ryan Murphy, sabe por que? Eu vou contar para vocês, a gente já conhece o Evan Peters, do maior trabalho dele, não tem como negar que não foi o America, um story, não posso falar a palavra aqui, eu acho que não, pelo menos em outras redes, não posso, e lá tem o Ryan Murphy, que é o diretor da série, criador, diretor, nessa série, e já em Screen Queens, que é uma série dirigida pelo mesmo diretor, essa primeira, essa que eu falei anteriormente, teve a primeira temporada em 2011, Screen Queens, foi ao ar na Fox, também, de 2015 a 2016, e o Ryan, ele dirigiu as ambas, a AHS, e Screen Queens, então, ele já tinha trabalhado com a Evan Peters, e já tinha trabalhado com a Ariana Grande, que participa da primeira temporada, desta última série que eu mencionei para vocês, a SC, e de fato, eles têm esse amigo em comum, a Ariana e Eva, e eu instantaneamente pensei, gente, será que foi o Ryan Murphy, que dirigiu, esse videoclipe, só que não, não foi, foi o Christian Bresslauer, mas eles têm sim, essa, essa, esse amigo em comum, o maravilhoso, talentoso, o Ryan Murphy, e também amei, viu, essa direção do Christian Bresslauer, achei maravilhosa, ele fez bem, a comparação perfeita, com o filme, já expliquei para vocês milhares de vezes, que é uma referência ao filme, só mais uma vez falando, eu queria que ela tivesse deixado, essa referência no videoclipe, para a própria, Eternal Sunshine, para ficar a música, o nome do álbum, o videoclipe, tudo referenciando, o longa metragem, estrelado por Jim Carrey, e Kate Winslet, Winslet, meus amores, eu acho que por hoje, já deu o que tinha que dar, eu acho que se eu, depois de tudo, que eu já falei, nesse videoclipe, bem aqui assim, se dá, não deu para pegar, todas as referências, pelas milhões de vezes, que eu já falei, que é uma alusão, ao longa metragem, que eu já citei milhões de vezes, se tu não entendeu, tu não entende mais nada, nessa vida, tá bom, então é isso gente, muito obrigado, por estar comigo até agora, comenta aqui embaixo, se você também queria, que eles dois, tivessem ficado juntos, nesse videoclipe, o Evan e a Ariana, para formar esse casazão, no videoclipe, lembrando que não tem como, porque a música fala, nós não podemos ser amigos, ou melhor, nós não podemos, nem sequer ser amigos, vamos entender assim, tá bom, que é para dar aquela ideia, que nós não podemos, nem sequer ser amigos, e é isso, então agora, eu que gostaria de fingir, que Evan e a Ariana, são um casal, nesse videoclipe, tá bom gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve, inscreva-se no canal, para que o YouTube, saiba que o nosso material, é importante, me ajuda a monetizar, estamos em março de 2024, gente, ainda não consegui monetizar, e é isso, beijo, fica com Deus, e receba o meu amor.